Música Verão 2012, São Paulo Fashion Week, entra a Companhia Marítima e entra a Marcela e a Patrícia para falar desta coleção. Aí se pergunta, as estilistas de moda praia estão vestindo o que? O que a Marcela está vestindo? Estou com uma calça de couro, num tom de coral e uma basiquinha. De algum colega daqui da Fashion Week? É, não, não tem. Não tem ninguém daqui. E a franja que a gente tem na coleção bastante e o cinto, né? Só pra cortar. E a Fabrisa, está prestigiando algum colega da Fashion Week? Não, estou. Quem é a Glória Coelho? A Glória. Que eu amo. Toda de pretinho ou mais colorida no espírito de verão. Como é que vem a coleção? Como é que duas fazem pra criar uma coleção? Como é que é trabalhar junto? Ah, é muito legal. Eu acho que realmente, assim, quando você trabalha em parceria, é muito, flui muito melhor do que você sozinha, né? Porque o que que você divide as suas ideias? Você compartilha ideias e você, uma tem a ideia pra alguma coisa, a outra tem outra ideia. A gente junta o que tem, as duas tem de melhor pra fazer a coleção. Então eu acho muito bacana você trabalhar em parceria. No Meirão 2012, qual foi o ponto de partida? Onde é que foi o universo de busca? Bom, o universo é, a gente tem uma influência na mulher dos anos 70. Elas frequentavam o balneário, esses balneários chiques, Saint-Tropez. E ela vem, assim, ela vem mais pé na areia, com uma mescla dos pojados do chique. Ela é bem leve, assim, a gente trabalhou bastante o cortininha, uma modelagem bem leve e misturou com peças de desejo, como as franjas douradas, como detalhes dourados. Ok, meninas, obrigada. E vamos pra passarela, que o público tá louco pra ver aí. Companhia Marítima é o verão 2012 de São Paulo. Obrigado. Obrigada, obrigada. 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 Isabelle Fontana, sendo preparada para a passarela da Companhia Marítima. Olá. Tá mostrando o modo da praia. Eu queria saber como é a tua moda praia. O que tu realmente usa na praia, Isabelle? Na praia, quando eu vou pegar... Olha, eu ganhei uma Barbie. Obrigada, Rui. Então, eu... Eu ganhei uma moreninha. Eu que eu gosto de moda praia, adoro biquíni, adoro trocar biquíni, eu gosto de biquíni de tomara que cai, biquíni de negocinho de... Toda hora eu mudo, assim, pra não ter marca no corpo. E... São estampados, lisinhos? Estampados, assim, eu não gosto. Eu gosto de tie-dye, eu gosto de tie-dye. Eu não gosto muito, mas... Olha, eu sou mãe é meio chata pra gostar de estampa, de biquíni. Eu gosto de biquíni liso. E pequenininho, assim. Pra não pegar sol, eu prefiro, assim, quando vai sair no barco, alguma coisa assim, ficar mais em família. Eu gosto de usar um maiôzão. Um maiôzão, pra não aparecer muita pança, não se sentir desconfortável. A gente... Quando chega na praia, sai, o que completa? O que joga? Olha, eu sempre jogo um jeans por cima, uma saída de banho. Essa coisa de ficar combinando muito saída de banho com biquíni, não é muito a minha cara. Mas eu gosto de usar um chinelo havaiana mesmo. Não adianta.